É, é, é o vilão dos fluxos, te levando pro mandelão Me chamou pelo meu vulgo, falou que quer putaria Pode vir preparada, tu vai dar buceta pros cria Na moral preste atenção, vou falar uma vez só Fica de quatro na cama, o bonde vai meter sem dó O meu pau tá machucando, cala a boca sua puta safada Vou te fuder com mais força e deixar tua buceta inchada O ano e tu te pegou, e tu ficou gamadona Bota no setor, abaixa as calça e toma toma Bota no setor, abaixa as calça e toma toma Nenibê que tá na voz, Manito no campozão E pra completar o combo, ela joga a bunda no chão Ô piranhinha, ô piranhão Ô piranhinha, ô piranhão Manito te taca pica, tu me dá com a mão no chão Manito te taca pica, tu me dá com a mão no chão Na festa do Juanito só vai ter que tá safada Que gosta de senta e quica, nossa bunda na tua cara Que gosta de senta e quica, nossa bunda na tua cara O que foi? Que que há? Aponta pra pica que tu quer sentar O que foi? Que que há? Aponta pra pica que tu quer sentar Manito te pega a maceta, tá chota, tu vem toda torta mamar meu piru Manito te pega a maceta, tá chota, tu vem toda torta mamar meu piru Manito te pega a maceta, tá chota, tu vem toda torta mamar meu piru Tô calma no avião, não perdi a linha, sei que você gosta é moça pequena Tô calma no avião, não perdi as linhas Sei que você gosta, é moça pequinha É penetrado, toma jata da roda E tu te pega e te deixa cansado É penetrado, toma jata da roda E tu te pega e te deixa pra me ensinar É um gênio 1 deixa pra me ensinar